Este vídeo é um convite para a transformação através do agora. Se essas ideias tocarem em você, inscreva-se para não perder as próximas reflexões sobre a sabedoria do momento presente. Algumas pessoas me dizem que às vezes tenho que demonstrar a ascensão do espaço interior sem pensar. Às vezes eu vou assim. Então, entre a mão esquerda e a mão direita, há um espaço sem pensar. Normalmente, no estado de pensamento inconsciente, não há espaço. Apenas um pensamento após o outro. E então você fica alerta o suficiente para criar um espaço entre os pensamentos. As pessoas me disseram que realmente acham útil, ocasionalmente na vida diária, quando ninguém está olhando, segurar suas mãos assim. Porque isso é uma representação externa de um estado interno. E pode ser útil ter uma representação externa, como uma âncora. Pelo menos enquanto você pratica, começar e praticar o estado sem pensamento. Para tê-lo como uma âncora para o silêncio. Então você está segurando. Você está segurando esse espaço sem pensamento. Tanto externamente, por assim dizer, quanto internamente. Mais importante, é claro. Eventualmente você não precisará mais dele. Mas as pessoas acham que é útil. Vou falar um pouco mais. Mas com muitos espaços entre as palavras. Para que você possa praticar a escuta meditativa. O que significa que você está ciente das palavras que está ouvindo. Mas também está ciente dos espaços entre as palavras. Enquanto você está ciente dos espaços entre as palavras. Você pode perceber que não está pensando. Se estiver pensando, não pode estar ciente dos espaços entre as palavras. E esta é uma boa prática para estar ciente simultaneamente da forma e da ausência de forma das coisas e do espaço. E você pode perceber, quando está ciente desse espaço, você está realmente ciente de si mesmo como presença. Porque essa presença está em um espaço. E você pode perceber, quando está ciente do espaço, que você não está esperando pela próxima coisa acontecer. Você não está esperando o que eu vou dizer a seguir e não precisa. Porque você sabe que o que eu vou dizer a seguir não pode acrescentar nada importante para a percepção de sua presença. Intencionalmente. Não estou dizendo nada muito interessante agora. Porque se for muito interessante, você será atraído de volta para as palavras, para o pensamento e para a forma. Então é bom que essa conversa seja chata. Que deixe mais espaço para a consciência da música espacial. Quando há uma dimensão espiritual, também tem espaços nela. Ou uma amplidão subjacente. Alguma arte visual também tem amplidão. E quando você olha para ela, você pode descobrir que não há muito lá. Por exemplo, certas pinturas asiáticas. Tem uma pequena árvore no canto. Uma montanha distante. Um pequeno ser humano parado em algum lugar. E 85% da pintura é um espaço vazio. Pode ser o céu ou apenas um espaço vazio. E você olha para ele. E se você realmente está olhando para ele, você percebe que a essência da pintura não é o que está lá para ser visto. Mas a essência é o que não existe no espaço. E então olhar para isso pode ser uma percepção de seu próprio espaço interior. É tão libertador perceber a essência de si mesmo como espaço de quietude. Você é muito mais do que o pequeno eu. Mais do que sua história pessoal, sucessos e fracassos. Os sucessos que se transformaram em fracassos. Os fracassos que se transformaram em sucessos. Um pouco de prática, eu recomendaria levar 5 minutos ou mais. E você pode praticar aqui, é claro. Mas em casa, todo mundo tem 5 minutos. Não acredite em sua mente quando ela diz que você não tem 5 minutos. E a prática é sentar em algum lugar, fora ou dentro de casa, por 5 minutos e praticar a percepção sem interferência do pensamento. Isso significa que você apenas olha ao redor, onde quer que esteja. Você pode, ocasionalmente, deixar seu olhar repousar sobre uma coisa por um tempo. Então você olha. Assim você absorve a totalidade de tudo o que o rodeia. Enquanto o faz, está ciente simultaneamente do que está vendo, mas sem chamá-lo de nada. E está ciente da quietude, que é a sua essência. O pano de fundo para as percepções dos sentidos visuais, como uma tela. Então, essa é uma tela em branco. E tudo o que você vê, a pintura na tela, que aparece e desaparece. Aparece e desaparece. Esta coisa, mas a tela é a quietude espaçosa. É uma bela maneira de perceber o mundo. E outra prática semelhante a essa, particularmente boa quando você está fora, mas também dentro de casa. Sente-se por 5 minutos novamente e fique muito alerta. Preste atenção a tudo o que você está ouvindo. Alerta e ouvindo os menores sons. Nenhum som é melhor ou pior do que o outro. Apenas cada som é percebido. Um lindo canto de pássaro. Uma motocicleta passando. Mas você é novamente a tela para o som dessa vez. E está tudo apenas registrado. E você não tem preferência. Qualquer som está bom. E você está ciente de si mesmo, como a presença que está ouvindo. Presença. O estado de alerta que torna a audição possível. E novamente, tanto quanto possível, sem rotulagem mental, para que os sons não sejam os melhores que despertam. Porque exigem sua maior atenção em algum som distante. E o som deve ter sido muito distante. Então eles se sentam para comer algo e então o discípulo diz. Você pode explicar como entrar no Zen? O que significa? Você pode me explicar como entrar? O estado de consciência que é Zen? E o mestre diz. Você pode ouvir aquele riacho distante da montanha? E o som deve ter sido muito distante. E o discípulo, a princípio, não consegue ouvir. Então ele fica mais alerta. E claro que, conforme ele fica mais alerta, ele para de pensar. Porque você não pode estar realmente alerta e pensar. O pensamento implica um certo grau de não alerta. Então o discípulo, sim, eu posso ouvir agora. E o mestre diz. Entre Zen, a partir daí. Em outras palavras. Esse é o portal da presença. Obrigado por embarcar nessa jornada de autodescoberta. Se essas palavras tocaram você, explore os vídeos sugeridos para aprofundar a sua compreensão. Inscreva-se para mais conteúdo e compartilhe as suas reflexões nos comentários. Contribuindo para a conversa que busca a verdade interior. Contribuindo para a conversa que busca a verdade interior. Contribuindo para a conversa que busca a verdade interior. Contribuindo para a conversa que busca a verdade interior. Contribuindo para a conversa que busca a verdade interior. Contribuindo para a conversa que busca a verdade interior. Contribuindo para a conversa que busca a verdade interior. Contribuindo para a conversa que busca a verdade interior. Contribuindo para a conversa que busca a verdade interior. Contribuindo para a conversa que busca a verdade interior. Contribuindo para a conversa que busca a verdade interior. O que é isso?